Ok, estamos voltando ao debate eleições 2012 entre os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Você está acompanhando este debate pelo site cruzeirodosul.inf.br que também está sendo transmitida pela rádio Cruzeiro FM 92,3 e também pela TV com canal 7 da NET. Este terceiro bloco será feito da seguinte forma. Cada candidato fará uma pergunta para um candidato. Haverá um sorteio para escolher quem fará a primeira pergunta. Cada candidato terá um minuto e meio para responder. Na sequência, teremos uma réplica de um minuto e depois a tréplica com mais um minuto. Cada pergunta deverá ser formulada em 30 segundos. Se o candidato optar por fazer um comentário, deverá finalizar esses 30 segundos com um questionamento, não podendo ultrapassar este limite. Serão duas rodadas. Na primeira rodada, então, um candidato escolherá quem ele quer perguntar. Esse candidato que já respondeu não poderá ser mais perguntado nessa primeira rodada. Na segunda rodada, esgotada a primeira rodada, aí sim, tudo zerado novamente, 0 a 0 no placar. Aí, novo sorteio acontecerá e aí os candidatos também escolherão a quem irão perguntar. Assim sendo, convidamos a nossa colega Marina Costa para que faça o sorteio para sabemos quem será o primeiro candidato a fazer a pergunta. Ok. O número sorteado, número 13, candidata Yara Bernardi. Candidata, a senhora tem 30 segundos para formular a sua pergunta. A quem a senhora irá formular? Só um instantinho, candidato. Desculpe, só por uma ordem de sincronismo. A senhora permanece sentada. Quem for responder, usa a tribuna agora. A nossa colega Marina entrega o microfone à senhora para fazer a pergunta ali da cadeira. Ok? Meu questionamento é ao candidato Panuncio. PSDB governa Sorocaba há 16 anos. Nós temos hoje um problema seríssimo de falta de moradias e aluguéis caríssimos em Sorocaba. O programa Minha Casa e Minha Vida foi criado pelo governo Lula do PT. No programa da TV, o senhor diz que irá fazer parceria com o governo federal, agora, da presidenta Dilma. Por que isso aconteceu só agora? Por que nós não temos programas como os do Minha Casa e Minha Vida implantados, de fato, para as famílias de baixa renda na cidade de Sorocaba? Esse é o drama que atinge a população sorocabana. Ok. Aluguéis altíssimos. Ok, candidata. Candidato Panuncio, por favor, um minuto e meio para a resposta na tribuna. Bom, primeiramente, eu quero dizer que o fato de eu dizer que vou recorrer ao programa federal é absolutamente normal. Não há nenhuma anomalia nesse fato. Vamos procurar o CDHU do governo do estado, o Minha Casa e Minha Vida do governo federal. Quando não tinha esses programas, eu procurei a Caixa Econômica Federal. E eu era, na verdade, um prefeito de oposição. E, independente disso, nós conseguimos os recursos para a cooperativa e foram construídas, só no Sorocaba I, 3.506 casas no meu governo. No total, nós construímos mais de 5.300 moradias em quatro anos em Sorocaba. A deficiência, o déficit de moradias, é porque não houve sequência nisso nos governos que me sucederam. Infelizmente, não houve. Não houve, não foi prioridade. Só o governo Vitor Lipe é que agora está investindo e teve recursos federais. Mas fez parceria, sim. Tem construções, conjuntos habitacionais aqui, do Minha Casa e Minha Vida. E ainda bem, ele fez parcerias, o governo correspondeu e as casas foram entregues. Aliás, a população que morava em área de risco, correndo risco de vida, inclusive, teve preferência para serem instaladas nos conjuntos do Minha Casa e Minha Vida, como também nos do CDHU. Portanto, o governo Lipe vem correspondendo a essa expectativa. Mas, como quase nada foi feito nesses anos todos, desde que eu terminei o governo até começar o governo Lipe, é preciso que a gente tenha isso como prioridade. E nós vamos ter no meu governo. Nós tivemos capacidade de fazer mais de 5 mil residências. Ok, candidato. Réplica da candidata Iara Bernardes. O senhor pode permanecer na tribuna. Um minuto para a réplica, candidata. Olha, de fato, nós vamos trazer aqui para Sorocaba o programa Minha Casa e Minha Vida. O senhor sempre fez oposição ao governo federal e aqui a cidade de Sorocaba, nem o prefeito Vitor Lipe priorizou esse projeto para as famílias de mais baixa renda. Hoje existe Minha Casa e Minha Vida só para os salários mais altos e não para aqueles até 3 salários mínimos. E não houve, de fato, projetos habitacionais só para famílias de risco. Isso se tornou um drama seríssimo que nós vamos resolver no nosso governo. Porque Minha Casa e Minha Vida para famílias de baixa renda depende da prefeitura municipal. Isso não aconteceu no governo do prefeito Vitor Lipe, nem o seu governo. Foi a década de 90. E todo esse tempo se passou e isso não foi implantado na cidade de Sorocaba. Só para famílias de risco. Nós queremos projetos habitacionais amplos para mais de 30 mil famílias que estão precisando de moradia na cidade de Sorocaba. Isso não foi feito, não foi priorizado no governo que o senhor defende e pretende dar continuidade. Ok, candidato Panuzio, o senhor tem um minuto para a tréplica. Eu quero entender o que desmerece o meu governo, ele tem ocorrido na década de 90. E o fato é o seguinte, eu não fico na retórica. Eu já fiz. Em quatro anos de governo, mais de 5.300 moradias foram entregues para a população de menor renda na cidade de Sorocaba. Tenho orgulho de ter feito isso. Tenho orgulho. Precisei buscar parcerias, fui buscar essas parcerias e a realidade mostra o que aconteceu em Sorocaba. O fato de eu ser oposição ao governo federal não tem nada a ver. Neste momento eleitoral, nós devemos inclusive exacerbar as nossas diferenças. E eu faço isso. Agora, passado o período eleitoral, eu vou ter uma responsabilidade. Eu serei prefeito de Sorocaba. E a presidente Dilma continuará sendo presidente da república. Assim como o governador Geraldo Alckmin continuará sendo governador do estado. E nada mais natural que a gente vá procurar trabalhar em parceria. Todos temos responsabilidade para com a população. E nós vamos cumprir com as nossas responsabilidades. Ok, candidato, pode se sentar. Na sequência faremos um novo sorteio agora para escolher o próximo candidato que irá perguntar. Por favor, Marina. Candidato Panunzio. Caíram duas bolinhas. Só lembrando que o número 13 da Iara Bernardi não está sendo sorteado no momento. Agora sim. Ok, candidato número 45, PSDB. Candidato Panunzio poderá fazer a pergunta. Por favor, o microfone. O senhor escolhe qual o candidato para fazer a pergunta. 30 segundos. Escolho o candidato Renato Amari. Ok, candidato. 30 segundos. O senhor só aguarda ele fazer a pergunta e o senhor pode ir lá. Ok? Eu tenho quanto para fazer? 30 segundos para formular a pergunta, candidato. Bom, nós falamos aqui de trânsito de mobilidade urbana. E não vejo que o candidato Amari tenha alguma preferência para tratar de ter visto a solução de Curitiba, do ônibus rápido, e isso seja exclusividade dele. Na verdade, a prefeitura vem há um ano e meio procurando através da URBS fazer contato com Curitiba para tomar conhecimento. Eu mesmo estive lá e vi que é possível, no sistema aviário, ainda que com alguma dificuldade, implantar. E vamos fazê-lo. Está certo. Candidato Amari, por gentileza. A resposta é em um minuto e meio. Eu acho que eu fiquei sem pergunta. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer o seguinte, o fato de ter ido há um ano e meio para Curitiba não significa que ele pretendesse implantar, nem candidato ele queria ser. Ele não queria ser candidato. Foi uma briga do PSDB para quem inseriu o candidato e acabou sobrando para o deputado Panunzo. Então, eu não estou querendo assumir a paternidade do BRT, até porque eu não ofendi ninguém, não tem ofensa nenhuma. Ele citou Amari também, eu não pedi direito de resposta. Estou apenas colocando uma posição de candidato e dizendo que eu inseri, não há nenhuma ofensa, inseri no meu plano de governo colocado à disposição do cartório eleitoral, e da minha candidatura, o trabalho de colocar o BRT nas ruas de Sorocaba. Só isso que eu fiz. E eu vou colocar mesmo. Porque nós vamos encontrar soluções que possam passar também pela ocupação do sistema viário de Sorocaba, o BRT. Então, não houve nenhuma ofensa, não houve nenhuma, apenas, de uma forma gentil, citei o nome dele. Mas sem fazer ofensa e sem falar alguma coisa. Contra ele. Espero que não aconteça o que aconteceu na faculdade de Direito, na última semana, que foi uma coisa muito constrangedora e que passou dos limites. Então, a resposta está dada e é isso que eu tinha a dizer. Candidato Panunzo, o senhor tem a réplica em um minuto. Apenas, eu queria deixar claro, não houve ofensa nenhuma. Eu apenas não pude realmente formular a questão. A questão era relacionada com mobilidade urbana e nós vimos, quando a pergunta foi feita, a pessoa do povo que perguntava estava na Praça Central. Eu lembro que foi o candidato Amani que trocou o piso de toda a região central e fez um piso inadequado, onde as pessoas caíam, se arrebentavam, muitos acidentes tivemos. E o que obrigou a prefeitura, logo depois, a ter que gastar milhões de reais para trocar novamente o piso da região central de Sorocaba. Então, a minha pergunta, essa pergunta que eu deveria ter feito ao candidato, é, bom, o que pretende fazer? Vai tentar trocar o piso de novo? Vai deixar o piso que foi colocado? O porquê que foi colocado aquele piso inadequado, comprovadamente inadequado? Essa é a pergunta. Não vamos falar de piso aqui, porque o piso que o prefeito colocou aí está quebrando todo. Está todo quebrado o piso do centro. Bastou entrar um caminhão carregado hoje no centro da cidade para levar mercadoria mais pesada, tipo linha branca, para as casas Bahia, para essas outras coisas, que está quebrado o piso. É só verificar lá. E tem gente caindo agora lá também, na administração do meu sucessor, por conta desses novos pisos quebrados. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é fácil olhar o que aconteceu no passado sem olhar o presente e sem pensar no futuro. O que eu quero dizer é que todas as ações que nós implantamos, eu me responsabilizei por elas. Agora, o atual prefeito tem que se responsabilizar por elas também, pelo piso que ele pôs no centro da cidade. E é só verificar lá que tem muito piso quebrado, sim. E a qualidade, é uma qualidade de segunda ou terceira categoria, o novo piso colocado no centro da cidade. Ok, candidato, obrigado. Vamos agora seguir para o sorteio, para escolher o candidato que formulará a próxima pergunta. Ok, o candidato Raul Marcelo. Candidato Raul, o senhor tem o direito a 30 segundos de pergunta. E, é claro, lembrando que os candidatos Panuns e o Yamara não poderão ser perguntados nessa rodada, restando apenas a candidata Yara para que o senhor formule a pergunta. 30 segundos, por gentileza. Candidata Yara Bernard, existe um tema muito sensível hoje na cidade, que é em relação ao futuro do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O SAI tem muitos problemas, precisa avançar na parte tecnológica, precisa acabar com os vazamentos, que estamos perdendo água hoje nas tubulações, enfim. E o PT administra a cidade de Votorandim lá, o PT vendeu o SAI, privatizou o SAI de Votorandim. Eu ando nas ruas e as pessoas perguntam se isso vai acontecer em Sorocaba, e eu afirmo que no meu governo isso não vai acontecer. Ok, candidato. Queria saber de você essa questão. Candidata Yara Bernard, um minuto e meio para comentar. Eu agradeço a pergunta, candidato Raul Marcelo, porque esse é um tema, para mim, extremamente importante, que infelizmente não está sendo pautado hoje no debate eleitoral. A questão da água, o futuro abastecimento da cidade de Sorocaba. Nós temos problemas seríssimos com a represa, e esse foi, inclusive, o meu trabalho de mestrado na Universidade Federal de São Carlos, o futuro abastecimento de Sorocaba. Falta água em vários bairros da cidade, e falta água também na zona industrial. Nós estamos recebendo novas indústrias, e lá o abastecimento na zona industrial é por caminhões. Eu não vou absolutamente privatizar o SAI de Sorocaba, nenhuma intenção com relação a isso, e sim investir em tecnologia, para que nós possamos diminuir esta perda incrível de água que nós temos entre a captação e distribuição em Sorocaba, que é mais de 41%. É uma situação absurda a displicência com relação a isso. Precisamos de uma ação de Estado para conservar a represa de Itupararanga, o Córrego de Ipaneminha e também o Córrego de Pirajibu, que são as nossas fontes de abastecimento, e investir em tecnologia no SAI, para que o SAI possa diminuir essa perda absurda de água na distribuição, possamos ter água em toda a cidade de Sorocaba, porque existem ainda centenas de famílias que não têm direito sequer à água tratada. Investir no SAI para que ele se aprimore, tenha recursos, não vamos retirar recursos do SAI, como já foi feito em administrações anteriores, mas investir em tecnologia, em funcionários, em ações que possam diminuir e ter um abastecimento correto para a cidade de Sorocaba. Ok, réplica, um minuto, o candidato Raul. O candidato Tearo Piveta, que é o atual prefeito em Votorantim, também afirmava o mesmo no processo eleitoral, que não ia vender o SAI. No entanto, vendeu o SAI de Votorantim. Existe uma investigação em curso no Ministério Público, hoje, em relação ao procedimento de venda do SAI, e essa dúvida permanece. Aliás, a própria presidente Dilma disse que não faria privatizações e está agora vendendo os aeroportos e está vendendo rodovias federais. Portanto, a pergunta que fica para o eleitor sorocabano é será que existe aí uma coerência entre o discurso e a prática? Essa que é a pergunta que fica. E essa dúvida é latente, principalmente em relação aos servidores do SAI, que estão muito preocupados, sim, em relação à privatização do SAI, porque é uma cidade co-irmã, o Votorantim é conurbada com o Sorocaba, é uma cidade co-irmã, nós estamos defendendo, inclusive, uma gestão de parceria com o Votorantim, mas lá, infelizmente, nessa questão do abastecimento, se fez uma opção de se vender o SAI. Foi privatizado o SAI de Votorantim, essa dúvida ainda permanece. Ok, candidato. Candidata, a senhora ainda tem um minuto à tréplica. Reafirmo aqui o meu apreço pela manutenção do SAI como autarquia pública. Não vou privatizar, não tenho a mínima intenção com relação a isso. Valorizar os funcionários do SAI, equipar, investir em tecnologia, para que diminua, de fato, a perda de água absurda que nós temos em Sorocaba, o atraso em tecnologia que o SAI hoje se encontra, inclusive porque recursos foram retirados do SAI em gestões anteriores, e ter uma preocupação imensa com relação ao abastecimento de água em Sorocaba. Para a população sorocabana e muitos bairros que falta água, para a zona industrial e para os futuros empreendimentos que virão para a cidade de Sorocaba. Nós devemos pensar aqui em um desenvolvimento sustentável para a nossa cidade. E essa questão da água é crucial. Portanto, o SAI tem uma importância muito grande no nosso governo e lhe será valorizado, assim como seus funcionários. Ok, candidata. Dispensando agora, neste momento, o sorteio. Restou o candidato Renato Amari para fazer a sua pergunta e o candidato Raul Marcelo para respondê-la. O candidato Renato Amari tem 30 segundos para formular a pergunta. Obrigado. Candidato Raul Marcelo, enquanto deputado estadual, o senhor teve que se empenhar muito para que a atual administração não perdesse as verbas estaduais destinadas para a cobertura de quadras nas escolas, principalmente na zona norte da cidade. Eu gostaria de saber agora qual é a sua proposta para o esporte, mas eu gostaria também de acrescentar que esse boato da privatização do SAI é meu. O pessoal fala que eu vou privatizar o SAI. Quero aproveitar a oportunidade e dizer que eu não vou privatizar o SAI. Candidato Raul Marcelo, um minuto e meio para a resposta. Eu quero agradecer a questão. De fato, é reconhecido, inclusive, pela Fundação Baldino Amaral, através do Jornal Cruzeiro do Sul, que nós fomos o deputado representando Sorocaba, que mais trouxe emendas para a nossa cidade, um trabalho árduo, difícil. Enfrentamos todos os obstáculos para que Sorocaba pudesse receber e ter muitas escolas, mais de uma dezena de escolas, escolas reformadas, escolas que nem tinham quadra, piche, e que hoje tem uma quadra coberta, que as crianças e os jovens podem ali fazer a prática de esporte e lazer dentro da escola, que é a visão que nós temos do esporte. Nós achamos que o esporte não pode ser dissociado da educação. Aliás, tem um projeto de lei que é um orgulho meu, um projeto de lei que obriga, inclusive, os clubes. Eu queria fazer com que todos os clubes de todas as modalidades esportivas do nosso estado tivessem essa obrigatoriedade. Infelizmente, na Assembleia, conseguimos aprovar apenas para o futebol. Hoje, o jogador de futebol que é menor de idade, o clube é obrigado a mandar esse jovem para a escola, inclusive fazer o seu acompanhamento. A FIFA pediu cópia do nosso projeto e da justificativa para levar para outros países, inclusive para outros estados da federação, porque, de fato, é uma coisa terrível no Brasil. Aquele jovem que quer fazer a prática esportiva, muitas vezes ele acaba abandonando os seus estudos. Então, nós fizemos esse trabalho importante e enfrentamos todos os obstáculos possíveis dentro da Prefeitura Municipal, inclusive com perda de prazo, falta de encaminhamento de documentação, porque, infelizmente, candidato Renato, as atividades-meio da Prefeitura, as atividades-meio servidores que tocam a burocracia, estão muito valorizados. Da resposta, o candidato Renato Amari tem um minuto para a réplica. Só o microfone, candidato, por gentileza. Quero consolá-lo, porque também, enquanto deputado federal, eu consegui uma verba de R$ 1,2 milhão para início do projeto executivo do Centro Olímpico, e essa verba foi devolvida pela atual administração, dizendo que não interessava a ela, que só interessava se viesse a verba para fazer todo o Centro Olímpico. E, mais do que isso, nós temos também uma obra que fizemos em Sorocaba, foi de colocar quadras poliesportivas em todas as escolas que eu construí, com iluminação pública, dando com isso condições aos jovens, às crianças e até às famílias das pessoas usarem essas quadras, até como lazer, como esporte e como congraçamento de população de cada bairro que eu construí, em cada bairro que eu construí as escolas. Candidato, um minuto para a réplica. Então, essa é uma questão muito importante, nós vamos fazer em Sorocaba. O último centro esportivo que foi feito foi do bairro Maria Eugênia, em 1992. Nós queremos retomar essas iniciativas. A gente fez um projeto para construir 10, 9 centros esportivos em Sorocaba. Esse projeto vai ter um custo de R$ 25 milhões, dá para executar em quatro anos. Cada centro esportivo vai custar R$ 2,5 milhões. E, inclusive, nós estamos prevendo nessas unidades a piscina pública, porque com R$ 2,5 milhões dá para fazer. Então, a ideia é retomar essa iniciativa, que é uma iniciativa muito importante, para afastar os jovens das drogas e fazer com que, inclusive, os idosos possam acessar esses centros esportivos. A ideia também é ter espaço de convivência para as pessoas da melhor idade, para que a gente possa ter a utilização máxima, no limite, desses equipamentos públicos. E, de fato, existe uma situação muito difícil hoje na prefeitura, que nós queremos mudá-la, que é valorizar os servidores das atividades-meio, que são os servidores que tocam a burocracia da prefeitura, infelizmente estão desvalorizados, e acabar com esse tipo de descrição política e esses não encaminhamentos de recursos para a nossa cidade. Um minuto. Por favor, pode se sentar. Encerramos a primeira rodada de perguntas entre candidatos. Neste terceiro bloco, vamos dar sequência agora à segunda rodada. Zerando tudo agora, placar 0 a 0, nós vamos retomar o sorteio com as quatro bolinhas já colocadas aqui no globo, para sabermos qual será o primeiro candidato a formular a sua pergunta nesta segunda rodada. Ok, candidata Yara Bernardi, novamente, dando sua ordem no sorteio, a senhora formulará a sua pergunta em 30 segundos. Quem a senhora escolhe para fazer a pergunta? Candidato Barbucci. Por favor, só permaneça na cadeira. O candidato, por favor, pode passar o microfone à candidata Yara Bernardi, por gentileza. A quem a senhora formulará a pergunta? O candidato Panuzio. O candidato Panuzio, 30 segundos. O candidato Panuzio, eu como deputada federal, eu fiz e me esforcei em todo o meu empenho para a vinda da Universidade Pública para cá, a Universidade Federal de São Carlos, que conta hoje com 3.500 alunos, 150 professores. O senhor foi contra, fez todo o empenho também como deputado federal contra a vinda da Universidade Federal para a nossa cidade. hoje ela tanto contribui com todos os programas e ações aqui da cidade de Sorocaba e da região. Uma administração sua. O candidato Panuzio, por favor, um minuto e meio para o comentário. Qual seria a sua atuação com relação à Universidade Federal de São Carlos? Eu quero... Eu estranho aqui essa questão que a deputada Yara coloca, a ex-deputada coloca, que eu fui contra. Não sei de onde ela tirou isso. Eu faço aqui o desafio. Procure o site da Câmara Federal. Veja como eu posicionei nas votações, inclusive emenda federal de minha autoria, destinando recursos para a Universidade Federal de São Carlos. A senhora está faltando com a verdade quando a senhora faz essa afirmação. O mesmo esforço que a senhora fez, e eu reconheci que fez, para trazer a Federal de São Carlos, eu fiz no plano legislativo, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, e junto à reitoria e o Conselho Universitário da Unesp, para trazer a Unesp para Sorocaba. Encontrei apoio da administração local para trazer a Unesp, mas todas as articulações para que isso acontecesse, fui eu que dei início, junto com o então ministro Paulo Renato. Me causa espécie esse tipo de negativismo, ou essa acusação que a senhora faz, mostrando desrespeito para quem ficou por 16 anos na Câmara Federal e trouxe recursos para a nossa região bastante significativos. Muito significativos. Eu trouxe aqui para Sorocaba aproximadamente 40 milhões de reais por mandato. Em quatro mandatos foram 160 milhões de reais aproximadamente trazidos por meu intermédio. tanto recursos federais como recursos do governo do Estado. Portanto, essa afirmação feita aqui é uma afirmação descabida e deplorável num debate como este. A réplica, a senhora tem... Candidata, por favor, permaneça na tribuna. A candidata tem um minuto para a réplica. Eu reafirmo aqui que eu fiz todo o empenho para que viesse a Universidade Federal. Havia expansão do governo do presidente Lula para que isso acontecesse. Eu lutei para que a minha cidade tivesse a Universidade Federal. O senhor se contraprou, foi claramente contra a vinda da Universidade Federal e na nossa administração. Eu quero que ela se amplie, que ela tenha mais, inclusive, mais terreno para se ampliar, mais recursos federais. Eu lutarei como prefeita para isso. Para que ela volte, que ela continue contribuindo para o desenvolvimento na nossa região e, principalmente, oferecendo vagas públicas, gratuitas, da melhor qualidade para os nossos estudantes. O senhor quis, sim, dar nome para a universidade depois que ela estava pronta e implantada. E isso, inclusive, era contra todas as regras do Ministério da Educação e da Universidade Pública. E hoje a Unesp está esquecida. Nem sequer prédio próprio ela ganhou. Lutaram para trazer a Unesp, se contrapondo à Federal, e esqueceram da Universidade Estadual, que hoje não tem prédio próprio, pouquíssimos professores e não criou seus cursos na cidade de Sorocaba. O anúncio tem um minuto para a tréplica. A deputada, na sua ira, que infundada, ela está invertendo os fatos. A Unesp veio antes da Federal. Portanto, nós não trouxemos a Unesp para se contrapor à Federal. Não é verdade. A senhora, mais uma vez, está falando uma mentira. Aqui, num debate como esse. Um debate que deveria ser em alto nível, um debate em respeito ao cidadão sorocabano, que nos ouve, que nos vê. E a senhora faz afirmações totalmente desprovidas de apoio nos fatos reais. Eu repito, os dados da Câmara Federal são abertos. Pode entrar no portal da Câmara, pode buscar como foram as votações para a criação da universidade, pode buscar as emendas dos parlamentares, ano a ano, vão encontrar a emenda de minha autoria, e vão encontrar, inclusive, uma lei aprovada de minha autoria, dando nome, sim, para o campus, apenas para o campus da Universidade Federal de São Carlos. O campus, professor Arthur Fonseca, que, infelizmente, foi vetado pelo presidente Lula, por pressão aqui do PT local, da deputada Yara Bernardi. Um minuto encerrado. Por gentileza, pode se sentar. Vamos agora ao sorteio, para verificarmos qual o próximo candidato a fazer a pergunta. Pegam duas bolinhas, vamos fazer um novo sorteio. Candidato do PSDB, Panunzio, fará a pergunta. Quem o senhor escolhe fazer a pergunta? Eu faço a pergunta ao candidato Raul Marcelo. 30 segundos, por favor. Candidato Raul, quando fui prefeito, o meu governo construiu cinco unidades de saúde. Investimos em atendimento humanizado na rede, com informações para as pessoas sobre os médicos e os horários em que estariam em funcionamento nas unidades de saúde. Criamos programas de atendimento às restantes para combater a mortalidade infantil, e investimos forte em saneamento básico. Mesmo assim, tenho a certeza que novas unidades de saúde foram insuficientes para atender a demanda que é crescente. Quais suas propostas para a área de saúde, concretamente? Ok, candidato. Um minuto e meio para a resposta. Primeiro, uma apreciação. O atual prefeito foi, que apoia sua candidatura, foi secretário de saúde durante oito anos. Prefeito, atualmente, vai concluir agora, no final do ano, mais oito anos, portanto, 16 anos responsável direto na área da saúde em nossa cidade. E o programa Saúde da Família, que é um programa fundamental, que ninguém criou aqui, não. É um programa da reforma sanitária, um programa internacional, que é a ideia de levar o médico para junto da comunidade. Isso aí foi formulado no meio dos anos 70, e veio sendo discutido no Brasil nos anos 80, e para a nossa sorte, hoje, existem, inclusive, linhas do próprio governo federal, que não é do governo, é do Estado brasileiro, e do governo estadual também, que não é do governo estadual, é do Estado de São Paulo. Portanto, Sorocaba não andou nada nesse sentido, é uma tragédia para nós. E nós hoje estamos estagnados na questão da mortalidade infantil, não conseguimos reduzir os índices. Por quê? Porque justamente a forma de enfrentar e reduzir os índices de mortalidade infantil hoje, em Sorocaba, é a ampliação e, de fato, a execução desse programa importantíssimo, que é o programa Saúde da Família. Tem um estudo da Universidade de Nova Iorque, junto com a USP, e quando você implementa o programa Saúde da Família, você consegue, já nos primeiros anos, reduzir até em 25% os índices de mortalidade infantil. Por quê? Porque você dá prioridade para a equipe, que é um clínico geral. Três pessoas do povo treinadas com habilidades de saúde, um enfermeiro auxiliar de enfermagem? Um minuto e meio encerrado. O candidato Panúzio tem a réplica, um minuto. Candidato Raul Marcelo, eu quero deixar clara uma coisa, e o próprio jornal Cruzeiro do Sul é a melhor testemunha. Não houve estagnação e nem piora dos índices de mortalidade infantil em Sorocaba, agora, neste ano, ou no governo Lipe. Pelo contrário, houve uma baixa. Pequena baixa, mas houve uma baixa. Houve uma redução da mortalidade infantil em Sorocaba. O jornal, quando se referiu, especificou região de Sorocaba. Na região de Sorocaba, onde o prefeito não tem responsabilidade nos outros municípios, infelizmente, o mesmo não ocorreu. Aqui houve investimento, bons investimentos na área de saúde, houve bons investimentos na área de saneamento, e o resultado se fez sentir com uma queda no índice de mortalidade infantil. E eu quero deixar claro que, entre as minhas propostas, está a construção, está a ampliação do programa de saúde de família. Está a construção de um hospital público na Zona Norte. Está a construção de uma nova policlínica cirúrgica. E seis novas policlínicas nas várias regiões administrativas que nós vamos criar na cidade... O senhor não respondeu as minhas questões. Por favor, candidato, Panunzio. O candidato Raul Marcelo tem um minuto à réplica. O candidato do PSDB que não responde. Quantas equipes o Saúde da Família, o seu governo vai fazer? Quantos milhões vocês vão gastar? Isso que o eleitor quer saber. Isso eu quero responder aqui. Nós vamos fazer, nos primeiros anos de governo, a ideia é, nos dois primeiros anos, 30 equipes. Cada equipe vai ter responsabilidade de cuidar de 4 mil a 5 mil sorocabanos. Terminar o governo nos quatro anos com 60 equipes. O custo, 30 milhões de reais. Nós estudamos o orçamento. Dá para fazer? Claro que dá. A receita corrente líquida no município, o comprometimento é de 38%. Nós podemos chegar em 51% com teto de 54%. Dá para gastar com o pessoal 170 milhões de reais. Nós vamos usar tudo isso. Mas uma parcela nós vamos colocar para atender o nosso povo. a nossa gente que está sofrendo nas filas dos postos de saúde e não tem esse programa que é fantástico sendo implementado em Sorocaba. Nós vamos fazer e estamos dizendo quanto vai custar e quantas equipes nós vamos colocar. E vamos pagar bem os médicos. Porque não dá para o médico ganhar menos do que se paga hoje na PUC para fazer o curso de medicina. 3.500 reais a mensalidade, o médico ganha menos que isso hoje na rede. É por isso que faz o concurso e ninguém se habilita. Nós vamos pagar bem os profissionais de saúde. Um minuto da réplica encerrado, por favor, pode se sentar. Nós vamos agora ao próximo sorteio para ver quem será o próximo candidato a formular a sua pergunta. Candidato 15, PMDB. Candidato Amari, o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. A Yara Bernardi. Candidata Yara, Nos últimos anos, o governo do estado tem prometido diversos benefícios para Sorocaba, principalmente nesses oito anos, como o do UAMI, Ambulatório Médico de Especialidades, a Rede Lucimontoro, o segundo Bom Prato da Zona Norte, duplicação da rodovia 264, escola técnica da Parada do Alto, mas nada disso vira realidade. A escola técnica deveria ter começado a funcionar em 2011, o UAMI, no ano passado, a licitação da 264, tem a promessa de ser aberta somente no próximo ano. Qual a sua opinião sobre isso? O candidato há um minuto e meio para a resposta. Olha, eu penso que o governo estadual e o próprio PSDB de Sorocaba não têm força ou empenho político para exigir tudo o que Sorocaba merece. Não tem. A gente recebe em Sorocaba o governador repetidas vezes, fazendo promessas que não cumprem, que não cumprem e que deixam a cidade de Sorocaba, inclusive, atrás de outras cidades. O próprio Poupa Tempo, a gente já conhecia isso de outras cidades há muitos anos, como São José do Rio Preto e outras. A duplicação da rodovia João Leme dos Santos é uma ação criminosa, ela não acontecer. Nós implantamos ali uma universidade federal que tem 3.500 alunos, 150 professores, e o governo do estado não fez sequer a sua parte. Como prefeito, eu vou exigir do governo estadual, na área da habitação, na área da saúde, que não cumpre, inclusive, seus compromissos também, a reativação, de fato, do conjunto hospitalar, ações criminosas ali aconteceram, prejudicam Sorocaba e toda a região. É uma situação absurda as promessas do governo estadual para a cidade de Sorocaba não cumpridas, na área da saúde, na área da habitação, na área do transporte coletivo, na área da moradia. São ações que, como prefeito, eu vou exigir que o governador cumpra com a cidade de Sorocaba, com a importância que ela tem dentro do estado de São Paulo. É uma situação assim que não dá para se admitir, mas promessas não cumpridas. O governador vem e fala de uma obra, estamos fazendo a licitação, estamos fazendo o projeto executivo, e ele não sai. Ele não sai, volta ao governador fazendo o não cumprimento de promessas. Candidato Amari, um minuto para a réplica. Olha, o que eu consegui do governo enquanto prefeito foi pouca coisa, mas consegui. Consegui a duplicação da Avenida São Paulo, o terminal de passageiros do aeroporto, entre outras obras menores que a gente conseguiu, escolas que nós conseguimos, mas realmente não é possível que toda essa gama de projetos importantes para o estado não venham para Sorocaba e só venham na promessa para dar a primeira página do jornal. Eu quero só registrar aqui e ficar feliz mais uma vez com o médico da família, porque nós somos a terceira cidade do Brasil a implantar o programa do médico da família em Tóton. E a Unesp, nós é que trouxemos enquanto prefeito de Sorocaba. Nós desapropriamos a área que era do Banco do Brasil para dar a condição de instalação da Unesp. Nós equipamos a Unesp, não veio um centavo do governo do estado, apenas o nome Unesp e a estrutura de recursos humanos da Unesp. E, candidata, um minuto para a réplica. Olha, se não vieram recursos para a Unesp, foi falta de empenho do PSDB de Sorocaba. Se a Universidade Federal de São Carlos começou com quatro cursos, hoje ela tem mais de 17, 3.500 alunos, o mesmo empenho deveria ter sido dado também à Unesp. Que ela tivesse sido ampliada, mais professores, mais cursos, inclusive sede própria. Isso não foi exigido pelo governo local da administração, que deveria ter cobrado aquilo que Sorocaba merece. Conjunto hospitalar é outro drama. É um absurdo a situação que se ocorreu ali com relação à prisão dos três últimos gerentes, dos três últimos administradores do conjunto hospitalar, e até agora a situação não está resolvida e piora, com a demissão de médicos, demissão de funcionários. A não duplicação da João Leme dos Santos. As nossas marginais que foram feitas sem a participação da administração de Sorocaba e prejudicam até hoje a população sorocabana. Na minha administração, Sorocaba vai exigir do governador do Estado tudo o que Sorocaba merece e tem direito. Em todas as áreas. Ok, candidata, um minuto. Obrigado. Pode se sentar. Agora, excluindo, evidentemente, o sorteio, restou o candidato Raul Marcelo para fazer a pergunta e, evidentemente, o candidato Renato Amari, que responderá. O senhor ainda não respondeu. Vai responder agora o microfone, por favor. Trinta segundos, candidato, para formular a pergunta. Candidato Renato Amari, hoje eu fui abordado pela manhã por um senhor, ali na Cesário Mota, com o jornal, inclusive, Cruzeiro do Sul, em suas mãos, com uma dúvida, aflito, inclusive, querendo saber sobre uma matéria que trata das doações ocultas. Falava esse senhor, o que é isso? Você vai para o debate, você tem que perguntar. O que é doação oculta? Como que uma pessoa faz uma doação para um candidato e não aparece? E o candidato Panuzio tem 90% das suas doações ocultas. Eu queria saber a opinião do candidato Renato Amari em relação a essa questão das doações ocultas. O candidato Renato Amari, na tribuna, um minuto e meio para a resposta. Eu não posso responder pelo candidato Panuzio. Essa pergunta eu teria que ter feito para ele, porque eu não tenho acesso a nada, nenhuma informação desse tipo. O que a gente sabe que a doação oculta é uma das coisas que pode acontecer, que não é tão oculta assim, é quando vem do diretório estadual, o diretório federal, e está lá registrado a empresa que doou, e a cidade que foi canalizada, ou o estado que foi canalizado, quando é o caso de governo estadual, mas eu queria tanto responder outras perguntas suas, que você pudesse fazer, mas lá na Fade também foi a mesma coisa, perguntado para mim do financiamento público da campanha. E perguntaram para o candidato Panuzio o que ele achava da ficha limpa. Quer dizer, foi uma estranha coincidência tudo isso daí. Eu lamento profundamente, mas a resposta que eu tenho para dar para você é essa daí. Eu queria só registrar, aproveitando o meu tempo, que a candidata Yara falou da SP264, eu só quero registrar que foi a única entrada de Sorocaba que eu não consegui pavimentar, por força, realmente, de falta de recursos da prefeitura, na época, meus, e do governo do estado, que poderia fazer isso. Eu fiz a Avenida São Paulo, fiz a Avenida Independência, eu fiz a Avenida Independência São Paulo, a duplicação da do Éden, a duplicação da própria rodovia Raposo Tavares, que nós trouxemos para o deputado. Um minuto e meio. Não, o que é isso? Ok, candidato Panuzzi, a gente vai avaliar, junto à comissão, para verificar a possibilidade de ter o direito de resposta, sim ou não, se houve ou não a ofensa do candidato referente a essas doações ocultas. Mas, antes, nós temos que ir para a réplica de um minuto do candidato Raul Marcelo. Espero que a Fundação Baldino não seja processada. A Fundação é tão querida em Sorocaba, a gente gosta, tem um trabalho secular em nossa cidade, não recebo um processo do candidato por ter feito essa matéria, uma matéria muito importante. Eu fico muito triste, candidato Renato. De fato, transparência não é o seu método. Eu achei que você ia tratar dessa questão, porque a transparência é uma coisa muito importante, nós estamos no meio de uma campanha, e a transparência é fundamental. As pessoas querem saber quem são os doadores, a quais interesses estão ligados, porque isso, de fato, dito os rumos depois de um eventual governo, de A, B ou C. Eu achei que o candidato ia tratar dessa questão. Nosso governo, nós vamos ter transparência total. E agora, já na eleição, estamos dando um exemplo. Inclusive, com a divulgação completa, não estamos usando esse artifício legal para esconder doador de campanha, que é falar para o doador doar no partido, para não aparecer o nome dele aqui, na imprensa local. Então, não estamos usando desse artifício, e achamos que isso é muito ruim. Que parte já de uma administração atual, que teve dois secretários presos... Ok, candidato, um minuto encerrado. Obrigado. Eu acho que o candidato Raul está cansado, porque eu respondi a pergunta. E eu não me furtei a responder a pergunta o que é, no linguajar de povo, o que é a doação oculta. Só pode ser o dinheiro que vem do partido para o município, ou para o candidato que representa o partido do município. Então, meu querido Raul, está respondida, sim, a sua pergunta. Então, eu não posso admitir essa insinuação sua de transparência, porque o meu governo, com duas mil obras, teve todas as oito contas, todos os oito anos, aprovado por unanimidade no Tribunal de Contas do Estado. E fiz mais de duas mil obras. Os processos que tenho hoje são decorrentes e apartados, provocados e promovidos pelos meus adversários políticos, que eu não vou citar nome aqui também, senão eu é que vou ser processado de novo, mas toda a cidade inteira sabe de onde partiram essas insinuações. Ok, candidato, encerrado um minuto. Com gentileza, pode se sentar. Candidato Panunzio, a comissão entende que não houve uma ofensa direta ao candidato, porém, nós daremos 30 segundos para o que o senhor explica o que são doações ocultas. Por favor, pode ocupar a tribuna. 30 segundos, candidato. Eu não posso explicar doações ocultas, porque eu não tenho em minha campanha. Eu tenho doações que vieram, foram feitas para o meu partido, e o meu partido endereçou a mim, como é normal acontecer, e estão todas registradas na justiça eleitoral. Agora, eu vou aqui e perguntaria ao candidato Raul Marcelo, como é que ele explica fazer uma campanha sem recurso algum. Considerando o tempo de campanha, só os gastos de gasolina pessoal e algum material de propaganda dele, superou em muito os valores declarados. Isso é que tem que ser explicado ao ponto. Ok, candidato, obrigado. Assim sendo, encerramos o terceiro bloco deste debate, eleições 2012, com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Faremos um intervalo de três minutos, logo mais, e, na sequência, teremos o encerramento, então, deste debate, com as considerações finais de cada um dos candidatos. Evidentemente, pela ordem de sorteio inicial, cada candidato à tribuna terá um minuto para fazer sua manifestação. Você está acompanhando o debate, eleições 2012, pelo site www.cruzeirodosul.inf.br. Este debate também está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Cruzeiro FM, em 92,3, e também pela TV Com, canal 7, da NET. Voltamos daqui a pouco. Estamos no bloco de encerramento. Você vem acompanhando este debate ao vivo pelo site do Jornal Cruzeiro do Sul, o www.cruzeirodosul.inf.br. A Rádio Cruzeiro FM, em 92,3, e também a TV Com, canal 7, da NET, também estão transmitindo, neste momento, o debate entre os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Nos bastidores, no intervalo, o candidato Raul Marcelo do Pissol solicitou um direito de resposta em função do direito de resposta do candidato Panunzio a respeito das doações ocultas, em que o candidato Panunzio disse de onde o candidato Raul Marcelo não estaria declarando os seus gastos. Assim sendo, já conversamos com a comissão, a comissão entende que será dado mais 30 segundos ao candidato Raul Marcelo, porém, será feito da seguinte forma. Iniciaremos o encerramento deste debate com um minuto de considerações finais da candidata Yara Bernardi pelo sorteio. Na sequência, virá o candidato Raul Marcelo, que terá um minuto e meio já fazendo o seu direito de resposta e também emendando as considerações finais. Solicitamos ao candidato Raul Marcelo que evite citar nomes para que nós possamos encerrar o debate dentro do tempo já programado. Assim sendo, poderemos começar, então, o um minuto de considerações finais com a candidata Yara Bernardi. Eu queria agradecer aqui a possibilidade do debate, a participação deste evento, promovido pelo Jornal Cruzeiro do Sul, a Rádio Cruzeiro do Sul, TV Com, que está acompanhando o debate. Pedir o voto de confiança do eleitor sorocabano, da eleitora sorocabana, com relação a uma administração nossa. Tenho 30 anos de experiência na vida pública, ficha limpa, e quero fazer um governo parceiro, muito claramente parceiro do governo federal, das ações vitoriosas, das ações positivas que mudaram o rumo do nosso país, no governo do presidente Lula e agora no governo da presidenta Dilma. E resolver na cidade de Sorocaba garantir um desenvolvimento sustentável e intervir de forma efetiva em todas essas ações hoje que prejudicam a vida do sorocabano, na área do transporte coletivo, da saúde pública, da educação, da construção de creches e de todas as... da moradia, da moradia que é um drama do povo sorocabano. Temos um projeto de governo construído com participação, com discussão aprofundada para a nossa cidade. Muito obrigada a todos. Obrigado. Na sequência, então, o candidato Raul Marcelo terá um minuto e meio já para fazer as considerações finais e também o seu direito de resposta. Quero agradecer e parabenizar a Fundação Baldino Amaral, parabenizar o telespectador da TV Com, por ter nos acompanhado até esse momento, as pessoas que acompanham pela internet, os participantes do debate, a Rádio Cruzeiro do Sul pela transmissão e a organização do evento. Nós fazemos campanha, sim, de forma muito humilde, muito humilde mesmo, porque nós fazemos campanha baseada em convicções, em ideias, em princípios, em coerência. Todas as campanhas que eu fiz na minha vida até hoje, todas elas são baseadas nisso que eu falei agora, em convicção e sonho. Não preciso contratar a cabo eleitoral, aliás, nunca precisei disso. As pessoas que nos acompanham, acompanham porque acreditam que é possível fazer o novo. Acreditam que é possível fazer diferente. E aí a nossa campanha é barata. A gente não precisa ficar colocando fotografia pela rua, não precisa ficar contratando marqueteira peso de ouro, ficar fazendo truque de computadores na televisão, ficar gastando milhões e milhões, porque a nossa campanha é uma campanha feita com convicções, com sonho, com vontade, com ideologia. Essa é a ideia. E é por isso que eu quero chamar você para participar desse sonho conosco. Um sonho de participação popular, efetiva, um sonho de transparência, sem ocultismo, sem nada escondido, um sonho de justiça social, de investimento na saúde, nas creches, no esporte e lazer, investimento na cultura, e um sonho de desenvolvimento econômico. Venha com a gente. Um minuto e meio. Na sequência, então, o candidato Panunzio, um minuto para considerações finais. Quero cumprimentar a Fundação, o Jornal Cruzeiro do Sul, a rádio, e os telespectadores, ouvintes que nos acompanham até esta hora. O debate é uma excelente oportunidade para que a gente possa expor aquilo que pensa, aquilo que entende, possa colocar claramente as nossas divergências, e elas existem. O debate não pode ser pasteurizado e as campanhas não podem ser homogêneas. Nós temos diferenças. Nós pensamos em modelos diferentes e pretendemos atuar diferentemente. Eu sou muito grato. Grato aos sorocabanos por ter, a esta altura da minha vida, a oportunidade de voltar a me apresentar para a minha gente, para governar a nossa cidade. Governar a nossa cidade num momento bom, num momento que a cidade está... O cidadão está orgulhoso da cidade. A cidade oferece oportunidades para todos. Os serviços públicos, de uma maneira geral, vêm funcionando a contento. e é por isso que eu sonho voltar a ser prefeito de Sorocaba, para continuar o trabalho magnífico do prefeito Vitor Lipe. Ok, candidato. Obrigado. Na sequência, então, o candidato Renato Amari. Um minuto. Cumprimentar a Fundação Aldirro Amaral, a Rádio Cruzeiro, TV Com, internautas, os que estão ouvindo pelo rádio, e dizer que eu quero ser prefeito. Eu quero ser prefeito e continuar trabalhando da mesma forma que eu trabalhei os últimos oito anos em que fui prefeito, de 97 a 2004. Não se impressionem com a boataria que soltam em cima da gente, que eu vou privatizar o SAI, é tudo mentira, que eu vou acabar com feira livre, que eu vou acabar com feira da barganha, que eu vou mandar embora funcionários, que eu vou quebrar o sabe-tudo e acabar com o sabe-tudo. Não vou acabar com nada disso. São boatos que partem de pessoas que querem, através desse tipo de ação, marcar a minha candidatura, demarcar a minha candidatura. Eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu voto, nós vamos ganhar a eleição. Não se preocupem com a segurança jurídica do meu processo. Nós vamos vencer e vamos provar a todos que eu sou ficha limpa. Votem em mim. Ok, candidato. Muito obrigado. E assim sendo, encerramos o debate 2012 entre os candidatos à Prefeitura de Sorocaba, com transmissão ao vivo pela Web TV, Jornal Cruzeiro do Sul. Agradecemos a participação dos quatro candidatos que aceitaram o nosso convite para expor as suas ideias, as suas propostas, e discutirmos e apresentarmos a você, o maior interessado nas eleições 2012, daquilo que cada um pretende fazer, caso sejam eleitos. Nós temos data marcada para 2 de outubro, um novo debate entre os candidatos à Prefeitura de Sorocaba e, seguindo na sequência de 7 de outubro, teremos o primeiro turno, verificando aí a possibilidade de um segundo turno e também, novamente, mais um debate entre os candidatos. Assim sendo, o Jornal Cruzeiro do Sul e a Fundação Baldino do Amaral sentem-se com a democracia, o direito à democracia, a exposição, cumprido, enfim, dentro dos seus pilares, dentro da sua missão. Agradecemos a participação da Rádio Cruzeiro FM e também da TV Com que acompanharam ao longo desse debate. As duas horas são agora 9 horas e 55 minutos. Ainda é uma terça-feira, ainda tem muita semana ainda para correr, mas, mesmo assim, agradecemos a sua audiência, agradecemos a sua participação. Muito obrigado e boa noite a todos. Agradecemos a sua participação. Agradecemos a sua participação.